E onde chegou a bagueira? Que tal semana eu vou pra Gandaia Hoje a noite eu fico sozinho Como a trono de ombro de sal Hoje a noite eu fico sozinho Eu vou pra Gandaia Eu não sei É com o presente de que a chave Eu mereço como caminho A vida é capaz de amar E quando eu não vai ter feliz Estava não, estava sem Eu vou pegar o meu papel E vou sumir Desse mundo Trabalhei a semana inteira É com o presente de que a chave Vai para mim não tem chance A vida é capaz de amar Fica tranquila Não vai ter perigo É com o presente de que a chave 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 É com o presente de que a chave